Garagem da MapTour aqui em Curvelo Olha quem está aí pessoal, o G8 O primeiro Marco Polo G8 DD de Curvelo e região Equipado com motor Scania Estou indo fazer uma filmagem especial aí para vocês O pessoal está indo tirar ele aí, para deixar ele num local bom Para fazer uma filmagem bem top, bem legal Agradeço ao Marquinhos, ao proprietário da empresa Que autorizou, a gente está fazendo essa filmagem aí para vocês No final do vídeo aí, não esqueçam de deixar o like Quem não se inscreveu no canal, pode se inscrever também 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 E aí pessoal, o carro zerado, chegou essa semana Os detalhes aí para você Se inscrever também E aí O que aconteceu? Esse aqui é o piso superior? Olha pessoal, olha esse banco, olha esse banco, olha esse banco, que conforto, olha esse banco, que conforto, que conforto, deu até vontade de viajar, viu? Tem uma geladeira aqui no fundo, os televisores, encosto para a perna, aqui é a vista do andar de cima. O detalhe aqui ficou bonito no teto, e aqui é o piso inferior, o andar de baixo, também equipado com geladeira, bem espaçoso, como vocês podem ver na filmagem, os detalhes. Bom dia! 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 . 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